Com o fim da vigência da liminar da justiça que proibia a realização de eventos com música para evitar aglomerações no período carnavalesco, voltaram a valer os decretos estadual e municipal com as medidas sanitárias para a contenção da transmissão do novo coronavírus. Apesar de necessária, a decisão da justiça causou polêmica. A presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares de São Luís, Camila Minda, falou sobre os impactos econômicos das medidas. Sobre as perdas durante a pandemia, o segmento de gastronomia e alimentação fora do lar foi o mais impactado, pois dentro do cenário da economia, nós somos o setor que mais emprega desse país. Foram perdas incalculáveis de vagas de trabalho, de postos de trabalho, muitas empresas fechadas, estimamos hoje quase 50% das empresas foram fechadas e não retomarão suas atividades. De acordo com o decreto de setembro de 2020, são permitidos eventos com até 150 pessoas, desde que atendam a distância mínima de 2 metros entre funcionários e clientes, disponibilizem álcool em gel e exijam o uso de máscaras. A decisão da liminar de suspensão foi do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins, após o recebimento de uma ação de defensores públicos solicitando um novo lockdown no Estado, motivados pelo aumento de casos da Covid-19 no Maranhão. Ao anunciar o fim da vigência da liminar, o magistrado reforçou a importância do cumprimento das medidas sanitárias por cada cidadão. Com o encerramento da vigência da decisão judicial, que impune a mais restrição, a responsabilidade é ainda maior de cada cidadão. É necessário que estas medidas de distanciamento social sejam mais respeitadas. As pessoas não encarem o encerramento da vigência da decisão judicial como uma espécie de liberou geral. Ao contrário, cada um agora é mais responsável ainda pelo que ocorrerá posteriormente. A presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares de São Luís, Camila Minda, também ressaltou a importância de seguir as medidas sanitárias. É muito importante o comprometimento não só de empresários e colaboradores, mas de toda a população com o cumprimento dos protocolos. Não só de bares e restaurantes, mas sim do comércio, dos coletivos, dos supermercados, das feiras livres, pois na hora que o protocolo não se cumpre nesses outros setores, contribui para o crescimento da curva. E o primeiro setor a ser impactado com restrições maiores são os de lazer e entretenimento, onde englobam bares, restaurantes, bufês, casas de eventos, que empregam um monte de gente que precisa do seu sustento. Então é preciso que os órgãos fiscalizadores sejam rigorosos no cumprimento para que os protocolos sejam cumpridos à risca, a fim de garantir a saúde, a segurança e a vida de todos.